Só para terminar essa primeira parte de plantadania, vamos relembrar então aquelas coisas que eu falei, né? Que eu tentei colocar para vocês. Realmente, a gente tem que aprender com os erros, né? Então se a gente repetir o filme de novo, vai continuar dando errado, pessoal, né? Aproveitar os bons exemplos, tem muita gente que tem feito coisa boa, tem... Consegue fazer cobertura, faz um manejo interessante, evita a dissimulação, né? Não existe milagre na agricultura, acredita nisso, né? E as ferramentas que nós temos, não vai ter ferramenta nova para controlar a plantadania. De tudo que a gente já conhece, vocês vão ouvir falar muito dele, badrocas, de ovo, de dual, de metribuzinho, porque vão ter que resgatar esses produtos antigos, né? E segundo, vamos usar as melhores ferramentas que eu tenho certeza que cada um de vocês tem na cabeça, vamos tentar fazer isso, ok? Isso é o que eu queria falar de plantadania para vocês, pessoal. Tentar mostrar o porquê que essas coisas estão acontecendo, principalmente resistência, e o que está vindo pela frente. Só para complementar, no Brasil, hoje já foi descoberto mais duas plantas resistentes a bifosato, aquele caruru dos Estados Unidos já tem no Brasil, amarandos palmeira, e o pessoal até falou assim, se vocês forem batizá-la Brasil no Paraguai, podem batizar de caruru do demônio, né? Que é a pior plantadania que existe no mundo. Em princípio, ele está restrito numa área, mas fique de olho, e há 15 dias atrás foi descoberto pé de galinha no Brasil resistente a bifosato. Pé de galinha é outra planta muito difícil de controlar, então resistência infusada, mais uma gramilha, então vamos ficar de olho aí. Tomara que essas coisas não venham para o Paraguai, mas principalmente o caruru vai ser difícil não chegar por aqui tão cedo. Torcei, né? Falar um pouquinho de tecnologia de aplicação, então, que é outra parte importante, que foi solicitada pelos colegas da Compronar, vai ser dentro aqui para vocês. A gente gastaria muito tempo para dar um curso, treinamento de tecnologia de aplicação, então eu prefiro fazer o seguinte, entender por que as coisas ainda não estão como a gente gostaria que tivesse. Qual mais? eu sempre gosto de mostrar esse slide, porque assim, é tão difícil a gente colocar, fazer uma aplicação com esses produtos na folha, para dar essa aplicação maravilhosa que tem aqui, olha que beleza que ficou isso, é tão difícil, aí a pessoa fala, é difícil, difícil, mas é fácil também não é, realmente, nós moramos, vocês estão no país tropical, quente, parece que o Brasil, a época da soja é quente, é seco, o vento, ok, mas vamos tentar conversar, por que a gente não se aproxima tanto disso, então a pergunta é, por que ainda existem tantos, ou alguns problemas de tecnologia de aplicação, então por que acontece isso ainda, ferrugem, onde as barras não se tocaram, bem claro, ou essa foto, uma foto aqui do Paraguai, aqui o produtor aplicou com o avião, aplicou e deixou uma bordadura se aplicar, quer dizer, o erro básico de aplicação, não fechou a bordadura, não tomou de ferrugem, e até essa foto bem bonita do Brasil, bonita é que a área não é minha, aplicou com o avião e errou uma faixa, então está bem claro, teve um erro de aplicação, então por que essas coisas acontecem? Eu vou tentar colocar o que eu acho, eu levantei 10 pontos, não são os 10 mandamentos, mas as 10 coisas que eu acho, que a gente pode melhorar, ou entender, ligado a essa parte ambiental, por que tecnologia de aplicação, tem alguns erros, primeiro porque é o homem, é a gente que faz, e o homem é um bicho cabeça duro, então está aqui, não é assim, você acha que essas coisas vão dar certo, pessoal? mal que o homem faz, outra coisa, isso aí é outra aplicação, eu espero que esse sujeito, não tenha perdido o braço, aplicando o produto, mas olha, você acha que esse é o jeito de aplicar? A gente também é relaxado, e é interessante, as vezes eu falo muito de EPI, EPI, aí eu vi um sujeito fazendo essa aplicação aqui, o EPI que ele usou um capacete de bode, será que ele achava que ele ia cair? O perigo não é que ele caiu, por ele não se envenenar, então ele está de chinelo, dado de capacete, então, essa gente brinca, mas o homem é assim mesmo, então a primeira coisa, eu acho que a gente tem, a gente tem que se policiar, tem que se conscientizar, e tentar fazer as coisas assim, essa é a primeira coisa, e aí a gente fala, por exemplo, para falar monitoramento, o homem faz monitoramento desse jeito, assim, o homem faz monitoramento desse jeito, então, o ser humano de novo, a gente é imperfeito, tem que saber isso, tem que melhorar cada dia para tudo, a segunda coisa, são os pulverizadores, que de uma maneira geral, aqui no Paraguai, por exemplo, melhoraram muito nos últimos anos, teve um investimento interessante, pulverizadores, muita troca de barra, mas a gente ainda vê algumas coisas desse tipo aqui, tudo para dar errado, ou os primeiros autopropelidos, não sei se vocês deram, que não tinha estabilização de barra, quer dizer, não é porque uma máquina está móvel, é cara que é boa, e até, eu gosto de mostrar esses slides, que eu, assim, quando eu tenho a oportunidade de falar para o produtor, ou para a técnica, eu falo, são quatro pulverizadores diferentes, até o do Rogete está ali, e a gente pode fazer uma boa aplicação, com o pulverizador pequeno, médio, grande, velho, novo, desde que ele esteja funcionando direito, não precisa ter um pulverizador zero para funcionar bem, precisa ter um equipamento, velho, novo, que esteja devidamente equipado, devidamente cuidado para funcionar bem, não dá, por exemplo, para você chegar e ficar com o pulverizador normal conservado, ou você fala para o sujeito, tem um manômetro que está funcionando, ele fala assim, que manômetro, esse que é o manômetro do sujeito, ele dá risada, quebrado, mirado para o outro lado, como é que você vai regular o pulverizador normal, com o pulverizador normal, desse tempo, aí você fala, você tem que trabalhar 2.700 rotações, a rotação é o ouvido dele, porque você está quebrado há muito tempo, essas máquinas não vão dar certo, filtro pessoal, é uma coisa simples, extremamente importante na aplicação, quem aplicou, quem, por exemplo, fez muito safrinha, aplicou a traseira, não limpou o filtro, já garanto, está entupido, como é que você vai trabalhar com um produto, com um filtro assim, ou o filtro todo, que a gente mexeu, estourou, não vai funcionar direito, mesmo o pulverizador novo, com vazamento, alguns vazamentos que quase uma enxurrada, então assim, na verdade, a primeira preocupação, vamos ver se o nosso pulverizador está funcionando direitinho, a gente toma muito cuidado com as nossas semeadoras, com as nossas colhedoras, fazemos revisões, e o pulverizador a gente é quase sempre do mesmo jeito, acho que vale a pena a gente ter um pouquinho mais de carinho, de novo, não precisa ser novo, para ter um bom resultado, vamos falar um pouquinho de bico, só antes de começar, eu sempre gosto, bico a gente poderia falar pontas, pastilhas durante muito tempo, poderia falar bastante, eu sempre, eu pergunto assim, poxa, se perguntar assim, quem tem pulverizador aqui, vários vão levantar a mão, e eu vou perguntar assim, qual pulverizador vocês têm, a pessoa sabe qual é o pulverizador, qual é o nome, quanto pagou, espero que eu tenha pago, o nome do vendedor, tudo isso, aí eu faço a seguinte pergunta, e o bico, qual é o bico que você tem? aí encosta, bico, tanta coisa para você perguntar, você perguntar justo o bico, ah, eu tenho um amarelinho, eu tenho um vermelhinho, eu tenho um de cerâmica, é tudo íon, cerâmica, amarelinho, pessoal, por onde que sai o produto, e que vocês foram lá monitorar, comprar, colocar no vendedor? vai falar bico, pessoal, e a gente dá muito pouco importância para essa peça aqui, bico não é amarelinho, não é vermelhinho, não é compridinho, não é de cerâmica, bico tem um nome, e cada nome de bico, cada título de bico, ele vai fazer um serviço diferente, vai dar um tamanho de um outro diferente, vai dar uma situação diferente, então aqui, todo bico tem um nome, no caso desse aqui, é o AI-110-02, a cor do bico, só fala quanto que ele joga de água, isso é a mesma coisa, vocês perguntarem para mim, se Fernando, qual que é o carro que você tem? eu falo para você, se eu tenho um carro, mil, qual que é o carro que eu tenho? nem sabe, a cor do bico é mais ou menos, o motor do carro, é quanto que ele joga de água, de volume, agora se eu falo, você só tem um Gol, o Gol é aquele carrinho, que é bom de estrada, quando ele vem, aquela coisa toda, então primeiro, vamos entender com esse tipo de bico, dar mais importância para essa peça, essa peça é fundamental na aplicação, tem 10 e bico muito bom, tem o bico horrível, se a gente quer aplicar fungicida, é uma coisa, em fungicida outra coisa, também de boa, então a importância de a gente conhecer essa peça também, no nosso sistema de aplicação, o quarto item, que eu gostaria de levantar para vocês, em relação a tecnologia de aplicação, e aí é uma briga que a gente tem com o pessoal de máquina, não sei se é bom com o pessoal de máquina, no bom sentido, porque a coisa mais fácil de vender para o agricultor, eu sou agricultor, é falar assim, olha, eu tenho uma máquina, que você vai aplicar tudo, em duas horas, você gastava 12 horas, não, eu peço a máquina, eu peço a máquina, eu peço a máquina, isso é ótimo, isso eu não quero ouvir, alguma coisa que eu consigo fazer com alto rendimento, mas a pergunta, que nós agrônomos, vocês produtores, técnicos, é fazer o seguinte, essa aplicação que eu vou fazer, vai resolver o meu problema, de praga, de doença de planta da linha? Ah, vai, tá bom, eu consigo fazê-la com alto rendimento, aí é uma outra coisa, porque a gente está fazendo coisas muito rápidas, querendo aperfeiçoar muito o rendimento do trabalho, será que o resultado biológico está certo? Então, assim, é uma briga de dois burrinhos, é o rendimento da máquina, de fazer as coisas com alto rendimento, e o que ele está fazendo com alto rendimento, está sobrando tempo, está fazendo o quê? Depois vai tomar chimarrão em casa, fazer outra coisa, então, assim, lógico que a gente tem que ter alto rendimento, mas o importante é ter o controle biológico, eficiência do controle, isso é importante, então, os dois burrinhos tem que puxar para cá, e depois eu vou falar para o que, quando eu falar de volume, com a senhora, conhecimento do produto, isso é fundamental, gente, aplicar produto, não é possível a gente aplicar, usar o mesmo conversador, do mesmo jeito, a safra toda, então, a gente tem que conhecer algumas características dos produtos, duas são principais, que eu gostaria de falar com vocês, primeiro, deixa eu ir primeiro aqui, se o produto é volátil, volátil é o que vira gás, é o que ele vira gás, hoje, basicamente, nós não temos produtos volátil, na agricultura, herbicida, o que tinha é cromazônica, pouquinho a trifuralina, e herbicida, e inseticidas, alguns cloripilifloss, com alta temperatura, então, não é problema a volatilidade, ainda bem, o 2,4-D que a gente tinha aqui no Paraguai, que tinha no Brasil, era éster, era muito volátil, né, 2,4-D amina, basicamente, não é volátil, então, o que a gente precisa saber, é se o produto que nós vamos aplicar, é de sistema de contato, qual que é a diferença, entre um produto e outro, vocês sabem, só relembrando, produto de contato, o que é? Ele vai agindo, ele toca, e o sistêmico, ele entra num lugar na planta, e age em outro, ele tem que andar dentro da planta, translocar, não é isso? É a mesma coisa, eu aplicar um produto sistêmico de contato, pessoal? Não, produto sistêmico, eu posso ter algumas gotas, só sobre a folha, o produto de contato, eu tenho que molhar muito, vou pegar na minha área, por exemplo, quem for aplicar paraquat, tem que molhar muito bem as folhas, glifosato, 2,4-D, por exemplo, não, não precisa fazer isso, então, pode ser aplicações completamente diferentes, né, então, características de produto, se o produto também, ele degrada com o sol, enfim, se ele pode escorrer depois de uma chuva, então, outra coisa, a gente conheceu o produto, não só se ele controla ou não controla aquilo ali, mas a relação que ele tem com a tecnologia de aplicação, ok? Outra coisa interessante é o alvo, de novo, a gente pega eixa o pulverizador, vamos aplicar veneno na roça, não é isso, qual que é o alvo? Porque onde for o alvo, eu quero acertar, por exemplo, pergunta difícil, pessoal, qual que é o alvo da lagarta, do cartucho de milho? Difícil essa pergunta aí? Onde é que fica a lagarta no cartucho de milho? No cartucho, não é isso? Se é no cartucho, pessoal, eu tenho que acertar o cartucho, se eu jogar fora do cartucho, no canto da folha, a lagarta vai sair lá para comer o veneno? Não vai fazer isso, ela não é tão tonta assim, não é? Então, pode acontecer coisas como essa, não acertar o cartucho, então, uma aplicação, hoje, lógico, nós temos os milhos de BT, mas uma aplicação para a lagarta no cartucho, tem que aplicar com gota grossa, para a gota pegar escorreca dentro do cartucho, até virar um pouco o bico, o bico leque é melhor que o cônico, então, entender um pouco qual é o alvo, não é? Não tivemos uma grande discussão de licoverba, acho que vai até aqui no Paraguai, qual que é o alvo para a licoverba? Quando a soja está pequena, a licoverba fica onde? Ela fica fechada no trifólio, não é isso? Porque ela não é boba, se ela ficar exposta ao sol, ela seca, então a lagarta vai ficar ali para se proteger, ela fica na sombra, e depois quando a planta cresce, ela vai ficar um terço superior ao médio, então nós precisamos atingir o coverco ali, o exemplo mais interessante é esse, falsa melideira, que todo ano passado não foi tanto, mas às vezes dá um suador na gente, sabe qual é o principal problema da falsa melideira? A gente não atinge o alvo, olha aqui, 73% da falsa melideira, fica no terço médio da soja para baixo, a anti-carce, a lagarta na soja, ficava onde? Por cima, se até baixava a barra no verdor, se passasse, se batia, você já matava a metade, a anti-carce não, a falsa melideira não, além de ser mais difícil de controlar, nós precisamos colocar o produto mais dentro da soja, então assim, qual é o alvo que a gente quer atingir? Será que do jeito que eu aplico ali, vamos colocar o produto lá embaixo? Planta danina, aqui você tem uma comalha de bulva, qual planta eu quero controlar? Essas bulvas maiores que estão por cima, as que estão um pouco mais embaixo, as outras que estão meio por baixo, então assim, qual é o alvo? É todas? Como é que eu vou fazer para atingir todas? Ou aqui, a bulva que está no meio da soja, como é que eu vou fazer para não ter efeito guarda-chuva? Se eu aplicar com bota grossa, não vai dar certo isso, né? Então assim, entender um pouco como essas aplicações, que a partir daí a gente vai ter um bom resultado, ok? Ferrugem da soja, ferrugem da soja, a gente sabe que o importante para encher, para dar a produção da soja, é aqueles dois terços superiores mesmo, para fotossíntese, mas a ferrugem não começa embaixo, naquele microclima ali, está vendo aquelas folhas de baixo? porque aqui não pega bem o pointer, mas precisa chegar ali, essas folhas não são importantes, mas se não chegar ali, o efeito residual do produto vai diminuir, então o que a gente tem que fazer em uma aplicação? A gente tem que pegar todas aquelas folhas de cima, mas fazer o fungicida chegar embaixo também, para controlar aquelas partes, como é que a gente vai fazer isso? Então, pensar um pouco nisso, vai ter que ser conta pequena, um pouco mais de água, e assim por diante, se não a gente vai fazer as nossas aplicações, por exemplo, uma ferrugem, o PN Coverba vai fazer isso, jogou, gastamos dinheiro danado, e está ali a lagarta bonita, a ferrugem ali embaixo, está controlando, e aí vai xingar o vendedor, o produto, quem fez, sendo que a tecnologia de aplicação foi inadequada. Lembrando que as gotas que penetram, por exemplo, dentro da soja, dentro dessas culturas de folha larga, são as gotas finas, as gotas grossas ficam por cima, então essa questão do entender o alvo, como é que a gente faz para atingir o alvo, é muito importante. Sétimo item, condição climática, isso nem precisa falar para vocês, né pessoal, sabe que nós estamos aplicando uma gota, um líquido, então assim, o líquido, a gente quer que aconteça o quê? Que ele fique no local, seja absorvido, a gente não quer que evapore, ele vai para o vizinho, então assim, a condição climática é essencial, como cachorro, você tem como cachorro de gaúcho, a gente tem que pegar muito bem, olha só que beleza, cachorro de gaúcho, não é importante? Então, o chá dele é assim, bonito, a gente tem que respeitar as condições climáticas, que são essas, para aplicação de produto, quais são? Se a gente pudesse aplicar com menos de 30 graus, com mais de 65% de umidade, com menos de 8 km por hora, seria ótimo, aí quando eu mostro isso, eu penso, aí Frato, nós vamos passar a safra toda no Paraguai, não vamos aplicar nada, porque está sempre mais quente, mais seco, mas vamos ver os melhores zonários para fazer isso, né? Você, até uma brincadeira, né? Minha esposa lava a roupa, por exemplo, se eu perguntar para ela assim, quais as melhores condições para secar a roupa? Ela vai falar assim, temperatura alta, umidade baixa, se bater um ventinho, é melhor ainda, né? E qual é o horário bom para secar a roupa? Vamos colocar lá das 10 da manhã, 4 horas da tarde, está ótimo para secar a roupa, isso não é. 10 horas da manhã até 4 horas da tarde, não é para estar picando o veneno mesmo, não é para secar a roupa, não é. É duro falar isso, mas esse é o pior horário para fazer isso. Ah, então você está falando para picar à noite, para picar mais dentro? Estou falando assim, é possível fazer isso? mas tudo isso faz parte do projeto maior de a gente tentar aperfeiçoar. Lógico, sabendo das dificuldades de cada um, mas temos que entender as restrições das condições adequadas. Ok? O penúltimo, o oitavo item é o volume de calda. Aí, de novo, é mais ou menos aquela briga que tem do rendimento da operação. Eu vou mostrar, então, 27, a média de 27 trabalhos, experimentos feitos, que os vários colegas, tanto eu como os vários colegas do Brasil, que têm mostrado o seguinte, essas barras, estão mostrando a porcentagem de trabalhos que deu um bom resultado para controle de ferrugem em cada um desses volumes. Olha que interessante. O pessoal fala assim, ah, Fernando, mas eu posso aplicar baixo volume? Pode. Olha aqui, está vendo esse primeiro gráfico aqui, 30% deu resultado quando eu piquei 50, 80. Então, deu 30%. Em cada 10, 3 deu certo. 7 deu errado. O que esse gráfico, resumindo, mostra para vocês? Isso aqui é risco, pessoal. Quero trabalhar com baixo volume? Não é para qualquer um e não é para qualquer condição. Funciona. Mostrando para vocês, funciona. Mas funcionou para 3. Podia falar, para 3 em cada 10 produtores. Muito cuidado em reduzir o volume. E eu sei que aqui no Paraguai tem muita gente tentando fazer isso. De novo, para aumentar rendimento é ótimo. Quem for fazer isso, faça com carinho, tenha um bom pulverizador, aplique nas melhores horas, tenha um bom bico, faça um bom ajuste para conseguir fazer isso. Não é para qualquer situação. A possibilidade de erro é muito maior quando a gente aplica com baixo volume. Estou falando para ferro hoje, não estou falando para que for usar, estou vendo para as outras. só para ficar claro, não sou contrabaixo do nome não. Quem quiser trabalhar, eu trabalho hoje com médio volume, quem quiser trabalhar com baixo volume, faça as coisas direitinho, senão vai dar errado. Entendeu? O nome é deriva, né pessoal? Deriva assim, é aquela, em vez de eu aplicar aqui, eu apliquei aqui, mas foi para o vizinho, né? Deriva acontece por duas situações muito simples. Gota fina e vento. Entendeu? Só tem essas duas coisas, solta aqui, gota fina e vento, que vai dar deriva. E o que a gente tem que evitar? Pode colocar umas placas na propriedade, é proibido evitar vento. Vento é difícil, né? Fugir dos piores horários ou trabalhar com outras mais grossas. Então está aqui, né? Não é isso que a gente quer, em vez de aplicar para baixo, está indo para cima a aplicação. E por último, pessoal, isso serve tanto para a planta da linha como para a tecnologia de aplicação. Eu acho que a gente tem pensado menos do que a gente deveria e que é receita pronta. Receita pronta não funciona. A gente traz uma série de informações. Lembra que eu falei do conhecimento e tal? E cada um de vocês, estou vendo vários produtores técnicos aqui, cada um sabe o melhor do que eu falei. Pegue esses conhecimentos e faça a sua própria receita. Porque receita pronta tem tudo para dar errado. Você chega e fala assim, ó, companheiro, aí o cara vai no médico e fala assim, ó, doutor, mas eu quero tomar o meu whisky ainda. Tá bom, só pode tomar um copo de whisky por dia. Obrigado, doutor. Então ele vai lá e toma esse aqui. Então, às vezes, a receita não dá, né? O copo, o cabuleto todo dentro do copo de whisky, né? Então é uma receita, se fizer uma receita para todo mundo, um vai tomar um copinho e o outro vai inventar esse copão. Então a receita não vai dar certo se for uma receita única para todo mundo. Pessoal, tudo isso que eu tentei passar para vocês aqui, nesse tempo relativamente curto, não é para colocar medo para vocês na questão das plantas daninhas, da tecnologia de aplicação. Acho que o Paraguai é um país que desenvolveu muito para agricultura aqui, é sensacional. Mas tudo isso que a gente tem que fazer é tentar fazer essas mudanças sem desespero. O que fez com desespero, não vai dar certo, né? Se a gente desesperar e começa a fazer umas bobagens, virar máquina, quem não vier. E o último é aquela que eu comecei a falar, né? Então a gente realmente, é uma coisa que eu aprendi, a gente não pode mudar o passado, né? O que passou, passou. As bobagens que a gente fez, as coisas boas que a gente fez, já passou. Mas a gente pode realmente interferir e alterar o nosso futuro. Depende de cada um de nós. Eu tenho certeza que é por isso que a Copa Anábia está fazendo esse evento aqui, que é para a gente fazer uma análise do passado. No bom sentido, a gente fez umas brincadeiras aqui, mas no sentido de a gente pensar desde o mau uso das tecnologias com a planta danina como tecnologia de aplicação, mas enfim, aprender mesmo com isso, mas o futuro a gente pode mudar. E vamos dar uma olhada se nós estamos indo para o futuro certo. Será que a gente não está baseando a nossa cultura da questão só de químico, só de entrar para pensar um pouco, estamos valorizando o nosso solo, nós vamos dar uma veia ilusão em vários lugares, né? Não é isso que a gente quer, não. Eu não queria ver a gente a alegria de controlar a planta daninha, eu tenho que tacar fogo para matar a semente de planta daninha. Acho que nós temos capacidade, tecnologia e conhecimento para fazer coisas melhores e mudar o futuro não pela gente, mas para os nossos filhos, né? Acho que vamos ficar por aqui, fazer um município menor, uma região melhor, um país melhor, um mundo menor, e se alguém faz isso, são agricultores, né? Agricultura é uma coisa muito bonita. Acho que tem alguma coisa que pode mudar para melhorar a gente. Eu já me agradeço muito nessa nossa produção. Para terminar, eu queria fazer um convite para vocês. Todas essas questões de planta daninha, tecnologia e aplicação também, nós vamos estar discutindo no Congresso Brasileiro de Plantas Daninhas, que vai acontecer agora em agosto em Curitiba, né? Muita questão de resistência, vai ter vários colegas no Paraguai participando, o mundo inteiro, muita coisa para o produtor. Vai ser um prazer o Curitiba está aqui pertinho, e quem puder participar vai ser muito bom grato ter com vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer, viu, Darcy, no nome da Copronada, esse convite que a gente teve, a Camille, que tem muito trabalho com ela, para você recertar os e-mails, tudo, a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu sei que depois do almoço é uma hora meio ruim, e só relembrando, a ideia de falar de plantas daninhas e tecnologia de aplicação é essa, contar uma história, principalmente para a gente entender as coisas que a gente pode mudar, eu acho que é por isso que a gente pode melhorar como pessoa e como produtor e como técnico. Muito obrigado que vocês tenham um bom restante de evento, principalmente quem, uma boa safra, boa safra para a gente, para a gente. Ok, pessoal? Muito obrigado. Se alguém desearia perguntar algo ao Ingeniero Fernando, pode levantarse, alzar a mão e pode acercarse incluso aqui junto a nós. Têm alguma pergunta para o Ingeniero? Adelante, pode passar. Como é que é teu nome? Rafael. O Rafael está perguntando o que eu falei aqui do... Falei rapidamente, né, Rafael? Sobre o volume de cada, qual normalmente a gente recomenda. De novo, isso vai variar de produtor para produtor, tá, Rafael? Porque assim, o volume mais seguro de você trabalhar, depende, por exemplo, uma aplicação para ferrugem, para pragas, na bobagem geral, entre 120, pelo menos, o mínimo seria 120 até 150 litros por hectare. Isso seria assim, que dá muita segurança. Isso não quer dizer que não vai trabalhar com menos. Se for trabalhar com menos, horário de aplicação, e tal, tal, tal. Esse é o volume que dá mais sobre segurança. A herbicida, você poderia trabalhar com o volume um pouquinho menor. Esse, no geral, tem dado os melhores resultados. de novo, volta a frisar, não é que não dá para trabalhar com menos. O risco é maior, então você tem que ter condições mais eloquentes para trabalhar. Na verdade, o volume de aplicação é aquilo que vai te dar o controle. Você conseguiu o controle com 50, 60, 70 litros? Ótimo, então você está fazendo as coisas assim. Mas muito cuidado para isso. Reduzir volume é o risco um pouco maior.